Temos cartinhas novas! Foot Fantasia chegou com tudo! Essas cartinhas que vocês estão vendo aí. Olha, fala bem a verdade pra vocês, né? O legal é que a maioria delas tem dois PlayStyle+. Mas, olhando esse time aqui... Mano, ninguém me chamou tanta atenção assim. Talvez o Marquinhos, porque é brasileiro. E eu tô olhando aqui o Griezmann, porque é o melhor deles. E aí tem também aqui os Heroes Fantasia, né? O Tevis... Mano, muito da hora. A foto do Tevis tá legal também. O Company é brabo. O Tevis seria o jogador aí que eu mais quero trazer pro nosso draft. Vamos ver se eu consigo, né? Mas, assim, não me empolguei muito nesse primeiro momento. Vamos testar as cartinhas, às vezes, né? Uma dessas, elas são boas demais. E olha só, mano. Temos o Moucoco. O Moucoco aqui, que é futuro crack do último evento que saiu. Só que eu não gostei muito da carta dele, por incrível que pareça. Eu vou pegar até o Miller. Não curti muito. Achei bonzinho, vai. Bonzinho. Quem sabe no futuro ele venha nervoso, mas aquela cartinha ali, ok. Rafa Leão e o seu like também pra dar aquela moral pro canal. E na direita a gente tem o Garrincha. E a direita ficou boa. Até que cartas boas de início. Até que cartas boas. Por enquanto, nenhum fantasia. E se aparecer um fantasia aqui, eu vou botar no time de qualquer forma. Vou aqui pegar o Scoles. Agora atenção pra todo mundo. Dia 27 desse mês, semana que vem, terça-feira, às 5h30, teremos live aqui nesse canal. Pra quem sempre tá pedindo, é a sua oportunidade. A gente vai trocar uma ideia e também jogar um EA Sports FC Mobile. Talvez fazer alguns pack openings, alguns desafios. Tentar montar um time absurdamente bom com vocês na live, trocando aquela ideia. Então anota na agenda pra não esquecer. Terça-feira, 5h30 da tarde. Vejo vocês aqui ao vivo. Vamos aqui de momento patrocinador, mas lembrando para maiores de 18 anos. Se você não tem, pula esse vídeo agora, beleza? Vem aqui que o nosso patrocinador tem um jogo chamado Crash 2, que é o jogo do foguetinho aqui. Ó, eu tô com 4.070, vamos aqui com 200. E como funciona aqui o Crash 2? Basicamente, você tem que parar antes do foguete explodir. É isso, né? Ele vai subindo, subindo, subindo. E você tem que ficar de olho aqui no retirar. Detalhe, né, gente? Muita atenção e muita consciência. Lembrando que isso aqui, o foco é entretenimento, gente. Tá? Não pense em outra coisa. Ó, explodiu enquanto eu tava falando com vocês. Vamos com mais 200 aqui, beleza? Lembrando também que qualquer problema que você tiver na plataforma, eles têm aqui suporte 24 horas pra ajudar vocês. Vamos que vamos. Vai, sobe o foguetinho. Um 2x me faria feliz, me faria feliz. E também tem rodada bônus aqui no Crash 2, tá? Bora. Eu vou falar mais sobre a rodada bônus. Calma que eu quero conseguir um 3x pra sair feliz. Será que a gente consegue sonhar muito um 3x? Pô, 3x tá legal, hein, mano? Tô deixando, ó. Ah, eu deveria ter tirado. Eu deveria ter tirado. Mano, eu deveria ter tirado, cara. De novo, vamos lá com 200. Foi, foguete lançado. Pra cima, foguetinho. Sobe, sobe, sobe. Vai. Outra coisa legal da plataforma é que eles aceitam depósitos de apenas 1 real. Tá? Então, fica ligado nisso. Eles têm saque e depósito via Pix. Deixando fácil e simples pra todo mundo. Cara, poderia dar uma esticada, né? Ele não tá dando uma esticada boa. O máximo que a gente conseguiu é 4x. Só que eu acabei não retirando. Por isso tem que ter muita consciência. Vamos lá, 2x. Acho que agora ele vai bater o 5, hein? Tô sentindo. Tô sentindo aquela energia positiva. 3x, boa. Vamos. Vai pro 5, vai pro 5. Boa, ele resolveu ir. Tá indo. Tô deixando. Tô confiando. Retirei. Nossa, retirei na hora, manos. Retirei na hora. E acabei ganhando ali o valor que vocês viram. E terminei aqui com 4,872. Bônus do Crash 2 é o seguinte. Ele tem uma rodada bônus que ele pode dobrar os seus ganhos. É isso. Como eu falei, tem depósito e saque via Pix. E se você usar o cupom LUC, você ganha um bônus de boas-vindas de até R$1.40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Lembrando mais uma vez, consciência, beleza? E também você pode usar a plataforma pelo celular e pelo PC. Outro meio campo central vai ser o Darder. Se eu estiver falando o nome dele certo. Zagueiro. Vem o Marquinhos Fantasia sem Marquinhos Fantasia. Temos o Pavar. Mais um zagueiro. Opa! Chegou o primeiro. Uh! Mas desculpa aí, Bright. Vai pegar um banquinho. Quer dizer, nem vai ser escolhida, né? Porque o Conaté chegou. Cara, o Conaté tá no Liverpool ainda. Tinha até esquecido disso, né? Mano, deu algum problema ali no UFC? Se liga. Não tá mostrando o nome do evento, né? Tá mostrando ali, ó, um outro nome. Sei lá. Deu um bug ali. Mas agora, olha que da hora, né? Ele é o jogador que mais tem playstyle no geral. Tem nove. E a gente olhar aqui, ele tem dois playstyle plus. Que é simplesmente o xerife e o Energia. Incansável, né? Tá tudo errado, ó. Meu Deus! Vem pra cá, Conaté. Conseguimos o primeiro, pelo menos. Conseguimos o primeiro. Uh! Puda licença que o Roberto Carlos quer passar. O Roberto Carlos tem aparecido pra mim, né? Falta... Opa! A lateral tá forte, hein? A lateral tá forte. Mas falta aparecer o Zidane e o Zico. Futuro craque eu não consegui ainda, mano. O evento futuro craque já acabou, né? As cartinhas já estão aí. Não saiu um time 3. Eu pensei até que ia ter time 3. E eu não consegui essas cartas. O que é triste. Mas conseguiu aí a Shin de boi, né? Porque a Shin é sempre muito brabo, né? Com a sua boininha, então... Esqueça. Opa! Ela não para! Veio mais um. Pior que eu já tenho. Mas o que a gente faz agora, né? Vou ter que escolher, velho. Já tem o lateral esquerdo, né? E, ó... Esse evento tá... Ah, agora apareceu. O heroísmo do Ultimate Team Fantasia. As cartinhas fantasias, né? E aqui na história ainda tá com... Com erro, ó. Não tá aparecendo ali a história do jogador. Play Style Plus do Lizara Azul. Carrinho limpo e foguetinho. Parece ser uma carta boa, hein? Pé de vento. Parece ser uma carta boa. Tem o Frimpong. Mas como eu disse pra vocês, né? Quero testar. Então vamos de Lizara Azul. E aí, cara? O Roberto Carlos, velho. É que assim, o Roberto Carlos é muito brabo, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou dar um jeito aqui. Eu vou dar um jeito aqui. E os dois vão jogar. Os dois vão ter que jogar. Nem que o Roberto Carlos faça o meio campo central pra gente. DiMarco. Outra cartinha do DiMarco. Joga de todas as posições possíveis. E eu vou escolher ele, né? Porque o nosso zagueiro ali não é muito bom. Pronto. A gente precisa melhorar o nosso meio campo também. Temos aqui um volante que é ok. A gente precisava de umas cartas... Mano, traba, tá ligado? Umas cartinhas diferentes. É diferente pra 90 a mais. Diaby na esquerda. A gente tá bem com o Rafaleão lá, né? E agora? Milikovic e Savic. Já dá uma qualificada no meio, apesar de ele ser um pouco lento. Seguimos. Temos aqui o Dias. Ah, poderia vir alguma coisa. Tá faltando umas cartas tipo top agora no banco. Isso? Não. Quer dizer... 88. Tem dois Playstyle Plus, mas de passe, né? O Trivela até que é de boa, né? Ele vai ser banco do Salah. Não tem jeito. Do Garrincha. Não é Salah. Do Garrincha. Aqui deu ruim de novo. O banco tá trolando a gente, hein? Esse banco não veio forte, mano. Caramba, não... Oh, Puskas tá em todo, hein? Inacreditável. Não aguento mais ver a cara do Puskas no draft. Sério. Montou draft. Tenho certeza que vai conseguir o Puskas. E Charles foi um de gelo. Quanto tempo que eu não via ele por aqui também. Não faltou... Faltou alguma coisa nesse meio campo desse time, velho. Não tá vindo. Não veio meio campo bom. Foi atacante bom. Ponta bom. Agora... Meio campo bom. Oh! Mandou mais um. Bom, pelo menos veio bastante cartinha fantasia. E esse Pedres seria muito titular nesse time, cara. Uma pena. Deveria ter aparecido o Futre em um momento e o Pedro em outro. Deixa eu ver aqui a posição. Ele faz também a ponta direita e o ataque. Tá 95 de ritmo. Pô, parece uma carta muito braba. 8 play style no geral. Veloz e passe direto. Cara, esse Pedro aqui ia ajudar demais. Mas vamos lá. Vamos pegar o Futre. Vou botar todos os fantasias no time. Vou perder entrosamento. Mas eu quero testar os caras, né? E aí, cara? O que eu vou fazer com o Roberto Carlos? Vai começar no banco. Mas aí provavelmente eu vou botar ele no meio campo mesmo. Dane-se. Dá pra gente testar as cartinhas novas. Que ainda é a época do Ineleven. Nas antigas. Botava o Roberto Carlos no ataque. Dava tudo certo. Por que a gente não pode fazer isso? Não é mesmo? Botar o Roberto Carlos de meio campo defensivo, talvez. Sei lá. E vamos ver se ele vai render. A classificação ficou 90. O entrosamento dá pra melhorar, será? Vamos tentar descobrir agora. Nenhum treinador pra dar aquela força, hein? Nenhum. Que tristeza. Então vamos pegar aqui o Van Bommel. E aí temos um trio de Aico maneiro, né? O goleiro é bom. O Skolls acho mais ou menos. O Miller eu acho bom. Vamos testar os fantasias. A gente conseguiu três. Então, o Conaté, o Lizarazu e o Paulo Futre. Ele tem um Rodri. Petit da hora. Mas não conseguiu. Eu acho nenhum fantasia novo, hein? E ainda tem Gerd Miller comandando um ataque. Vamos ver o Lizarazu fechando aqui. Boa. Caraca, Yashin. Eu pensei que o Yashin ia pular, mano. Ele foi vendo a bola, foi vendo a bola. No meio da área. Dá pra ele tentar pular ali. Tomar um gol de bobeiro. Mas eu tenho que começar perdendo sempre, né? Não sou eu, senão vou começar perdendo. Ô, bola. Não deu, né? Aí, ó. Fala do meu zagueiro. Pô na Tézinha. Ah, aí deu o carrinho e o cara passou. Ih. Bolaço. Bolaço. 2x0, hein? Aquele início maravilhoso. 2x0 sem enxergar a cor da bola. Boa jogada agora. Ai. Pô no Lento. Boa. Boa jogada. Ô, louco. Cruzou mal demais, hein? Boa jogada. Alto pé. Ai, quase. Bola. Alto pé. Golaço. O melhor é isso. Finalização puro. O cara já saiu cooleiro, né? Nervosinho a veste. Mano, tá uma aquecendo. Tá uma aquecendo. Usou o Garrincha. Cara, quase que o Garrincha consegue cabecear. Garrincha. Olha só pra fazer. Ah, tá de sacanagem com essa finalização, né, Skulls? Enche o pé ali, cara. O Miller é bom na cabeça, né? Quase. Ai, Miller. Hum, eu falei. O Miller é bom. Bom na cabeça. Bom na finalização. Empatando o jogo em conta dele. Ficou a bola. Miller. Foi bem. Foi bem de novo. Miller tá bem, mano. Agora ficou nervoso. Isso é mal. Ah. Jogada. Paulo Futre. Nossa, que jogada. Que jogada. Vira, vira. Time jogando. Um bom futebol. Toca aqui, toca lá. E goleiro. O Paulo Futre é bom, hein? Esse Paulo Futre é bom. Vai, vai, bora. Paulo Futre. Por muito pouco. Tô três aqui, hein? Boa jogada do Futre. Dos últimos. Ai, pouco. Foi bem. Vamos de Roberto Carlos. Vamos fazer besteira? Talvez. Mas vamos botar o Roberto Carlos lá na frente. Pola, sabe que chega o Garrinche foi um pouquinho forte. Ficou na Té. Bom demais, mano. Paulo Futre. Caramba, se faz. Ia ser um golaço. Por que que o Roberto Carlos não selecionou e não foi na bola, mano? Uh, a bola passou no meio de todo mundo ali. Tomamos, né? Mas parece que era pra tomar também, né, velho? Tudo errado o lance. Boa, Futre. Futre incomoda, mano. Ai. Ah, velho. Tomamos. Tomamos. A zaga dormiu, né? Cara, falar a verdade. Depois que eu botei o Roberto Carlos no meio campo, o time piorou. Bizarro. Onde passa aqui? Ficou bola. Uh, golaço. Fala do Roberto Carlos. A assistência que ele deu agora. Ficou isso. Vamos. E o Miller? Bola cruzando. Bola cruzando pro Brogdon. Não, você antecipa, zagueiro. 5x4. Olha o passo meio de todo mundo. Ah, vai tomar. O Yashin pega uma também, né, filho? Cara, é impressionante como eu vou perder esse jogo. Não merecia. Pelo primeiro tempo. Segundo tempo eu não tô jogando nada, né? E é um lá atrás do... Essa é a verdade. O time piorou muito. Pô. Quem sabe a gente consiga alguma coisa ainda. Pô, Paulo Futo. Fez o corte pra dentro. Pênalti. Cai no chão que é pênalti, pô. Usou mal pra caramba. Vai, vai, Garrincha. O jogador Garrincha. Oh, que defesa. Miller? Ah, ele tapou. Miller? Ah, a bola pegou na cabeça do jogador, mano. Boa, Miller. Boa. Será que dá, mano? Será que dá? Teria que fazer um gol, tipo assim, milagroso. Se ele não controlar a partida agora, né? Ele não segurou a bola. Olha o Bessian. Iai, iai. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Petit com ela. Pô, nem pra errar um passe, hein, jogo. Nem pra dar um passe errado ali o cara deu. Boa interceptação. Olha o ataque. É. Testamos as cartinhas, mas perdemos o jogo. Poderiam ter ganho. Viajei. Roberto Carlos, eu não deveria ter botado dentro do time. Estragou o time no segundo tempo. Deixa eu ver até quantas finalizações foram aqui. Nossa, 17 finalizações contra 9. A gente merecia vencer mesmo, cara. Mas destruiu o time, faz parte. Fui com muita sede ao pote, queria botar as cartas boas. Às vezes a gente tem que respeitar as posições, mano. Não tem jeito. É isso. Tamo junto. E até mais. Vamos ver se eu consigo que eles se dane o Zico. Vamos ver se eu consigo que eles se dane o Zico.